Eu geralmente quando vou sair, eu faço tudo pra Poliana, tá? Olha, eu tô banho nela, arrumo ela, penteio, coloco o sapatinho, tiro foto dela. Aí quando tá tudo certinho, sabe, sacolinha dela, tudo, aí eu vou me arrumar. Aí agora eu tô pronto, com a roupa, tudo, tá? Prendi o cabelo aqui atrás e olha só quando vai sair. Tem que arrumar tudo de novo, tirar o sapatinho, despedir o cabelo, né filha? Mas não fica mais linda ainda? Impossível, né? Fica feia, fica mais linda ainda. Né, minha princesa? Linda da mamãe. Mamãe, eu te amo, você viu? Vamos lá. Eu sou a Poliana, me fala. Com nove meses. Te amo, bebê. Tá linda assim, mesmo sem o lacinho, sem o sapatinho. É, você é a luz da minha vida. Olha lá. Valeu. Tchau.